E tu que acreditavas em mandar em todo o mundo Por isso nunca fostes capaz de perdoar Cruel e desalmada, de todos tu te rias Hoje imploras carinho, até por piedade Aonde está teu orgulho, cadê tua coragem? Tu hoje estás vencida, imploras caridade Já vês que não é certo, amar sem ser amada E assim tão derrotada, que lástima me das Maldito coração Me alegra, que tu soparás Te chores que te humilhes, assim frente a este amor A vida é uma roleta, em que apostamos tudo E a ti sempre foi dado, o direito de ganhar Mas hoje a tua sorte, pronto não vai chegar Faleaste coração Maldito coração Maldito coração Me alegra, que tu soparás Que chores que te humilhes, assim frente a este amor Maldito coração Maldito coração Maldito coração A chocar Maldito coração Maldito coração Maldito coração